Olá pessoal, Fernando Vieira, site Telefone Bovespa. Vamos para mais uma análise semanal. Hoje dia 16 de maio, hoje é um sábado, vamos fazer aqui o acompanhamento das posições. Não é, eu repito, não é indicação de compra ou venda, é apenas a análise de alguns ativos, mostrando para vocês como é, na prática, a seguir tendência em gráficos semanais para ações e em gráficos diários para as commodities do boi, milho e café. Não sugiro a ninguém que faça entradas e saídas acompanhando essas análises semanais. Quem quiser se aprofundar no método Trend Forum, existem aqui no blog diversos artigos e análises semanais que servem de ponto base para você formar seu sistema de operação, criar seu sistema de operação, ou mesmo até se quiser se aprofundar no método que a gente utiliza, que faça algum curso específico, porque principalmente a gente tem que entrar na bolsa na BMF e na Bovespa, pensando em quanto eu posso perder e não em quanto eu posso ganhar. E isso, o manejo de risco é fundamental para prevenir que você não seja parte da maioria esmagadora, se não quase totalidade, 90% das pessoas que entram no mercado afetas a querer ganhar rapidamente, acabam expulsas em menos de um ano, perdendo tudo o que tem. Então, é melhor esperar um pouco, ter calma, parcimônia, formar um método, ter seu manejo de risco, saber exatamente o que eu vou fazer e aí sim começar a operar. Sem mais delongas, mas esses hábitos são importantes. Antes, vamos analisar aqui o índice Bovespa, praticamente lateralizou, 0,2% de alta. Continua nessa faixa aqui de resistência. Essa faixa de resistência é formada aqui por esse, na verdade a gente fala que é uma faixa, não um ponto, mas aqui é um topinho, um topinho de outubro de 2013, também um outro topinho aqui, então essa faixa aqui é uma faixa de resistência, é um topinho aqui de dezembro de 2014, mas já tem um viés de tendência primária e secundária de alta. Primária no gráfico mensal, aqui essa fita verde, a partir desse candle, mostra que no mensal, o viés de tendência do Ibovespa passou para alta, no mensal, aqui é um rastreador de tendência otimizado, aplicado no período gráfico mensal. Vale destacar que aqui eu sempre vou utilizar para qualquer ativo, otimizações, então cada ativo vai ter uma periodicidade dos indicadores, não é o mesmo para todos os ativos. Isso eu faço com modos, faço com ações, de acordo com a volatilidade. Então, a gente vê o índice Ibovespa como uma tendência primária e secundária de alta. Na semana passada a gente começou com as commodities, vamos começar com as commodities de novo essa semana. Começando pelo milho, o milho está em uma operação muito boa, CCMU15, estamos em uma operação vendida, não é indicação de compra e venda, eu volto a dizer. O contrato de maio, fim do, no 15º dia útil, então quem não fez a rolagem teria que fazer ou vai ser liquidado financeiramente, não é interessante deixar que isso ocorra. Observe que esse dia foi um dia de grande volatilidade, no CCMU15 que vem em setembro. Foi um dia de grande volatilidade, chegou a testar o fundo perdido como resistência, foi lá e voltou, deixa um candle que indica a continuação do movimento baixista. Quem, vamos pegar por aqui, apesar de ter tido rolagem, só para ter noção de mais ou menos da movimentação de preço, foi uma movimentação de 15% de baixa em 51 dias, o que daria, isso aí é aproximado, porque a gente tinha que fazer a rolagem de dois contratos. 4.43, bem aproximado, senão teria que fazer a conta por dois contratos. Vezes 450, dá aproximadamente quase 2 mil reais por contrato. Especialmente a operação, viés de baixa, tendência de baixa no milho. No BOE, é interessante também fazer a rolagem, quem não fez, a gente está agora vendo aqui o BGI V15, operação aí vendida, a gente já vê a mudança de liquidez para esse contrato. Então, a gente já vai estar acompanhando o BGI V15, tendência de ex-baixista. Algumas pessoas preferem, depois de um grande movimento positivo de alta, esperar, depois que desmontou a posição, não montar a posição na posição contrária, porque ter duas operações positivas, vai de encontro, a taxa de acerto, que em média é 50% em commodities. Mas eu prefiro ser sistemático, até porque se a gente começa a fazer muitos questionamentos, na hora de apertar o botão, o dinheiro envolvido, a gente trava e não sabe mais o que fazer, perde o bonde da história. Então, eu prefiro ser sistemático, não tentar pensar o menos possível, tentar agir até como um robô, fazer meu monejo, saber o que fazer e apertar o botão na hora certa. Então, viagem baixa, a operação não desenvolveu quase nada, então não temos nada a fazer. O café com vencimento de setembro segue, como a gente já vem dizendo, em uma lateralização, vem lateralizando, chegou a perder aqui um fundo, sentiu esse fundo perdido com uma resistência e volta para cima da congestão. Sempre, talvez, nos próximos dias, vai dar uma definição, porque o Dunkian provavelmente vai ficar bem no patamar dos preços atuais e qualquer movimentação aqui, possivelmente pode acontecer o rompimento de uma das partes, já está na operação de baixa, mas essa congestão está se afunilando e pode ir para algum lugar. Vou mostrar que lugar que vai, a gente não sabe, está na operação vendida. Não é indicação de compra ou venda, repito novamente, apenas caráter educacional aqui. Vamos analisar aquela carteira, exemplificativa de como é seguir tendência na bolsa. Não é, não é, não é indicação de compra ou venda. Como as pessoas me mandaram e-mail querendo receber indicações de compra ou venda, eu não faço isso. Aqui a gente tem um blog que busca divulgar como é seguir tendência na bolsa da BMF. Esse blog é como se fosse um diário de treinos para mim também. Depois que eu comecei, desde o final de 2010, início de 2011, com o blog, a minha, digamos assim, minha sistemática, minha disciplina melhorou bastante. Eu raramente seguia o meu plano inicial, eu vou dar um exemplo. Eu estipulava, por exemplo, não vou fazer parcial, depois eu mudava de ideia. Depois eu mudava de ideia de quanto eu ia fazer parcial, ou seja, eu mudava frequentemente as regras no decorrer da operação, o que é muito ruim. Eu ganhei, não vou dizer que eu não faço isso ainda. Tem alguns critérios que eu utilizo, mas é cada vez mais sendo sistemático. Vamos observar aqui a Valide. A Valide é excelente operação. Montamos posição nesse candle. Já leva aí, vamos ver quantas semanas. Estamos aí há 11 semanas comprados. Teve uma variação de 15%. Já fizemos parcial com mais ou menos aqui 10%. E a outra posição segue tranquila com 15%. Eu vou esperar para recomprar essa realização parcial, se se aproximar do high-low, por enquanto, no meu ponto no ISO, há um ponto de recompra da metade que eu já vendi. Ultrapar, operação realmente excelente. A gente montou posição nesse candle. Olha só, está subindo em linha reta, 22% de alta. Já fizemos parcial por aqui. Linda a operação. Ultrapar é um excelente ativo. A gente montou posição nesse candle, quando rompeu o topo histórico. Então, uma congestão lateral em topo. Muito interessante a operação de Valide e Ultrapar. SADESP, continuamos líquidos de fora. Vamos aguardar. Pela gente ainda está, esse sistema, para quem me permitam dizer, algumas pessoas já até sabem, mas quem está vendo essa análise semanal pela primeira vez, a gente utiliza, é um sistema de trade que utiliza 4 indicadores conjugados. Então, vamos lá. High-low, tem que estar positivo, ou seja, em modo compra, ou seja, abaixo dos 500. Repito que cada indicador vai ter parametrizações otimizadas. A média exponencial de 9 também tem que estar subindo. É um indicador que nos últimos dois meses aí o mercado está em alta. O MACD semanal também é otimizado. Tem que estar em viagem alta. Basta a linha do MACD estar acima da linha do sinal. E esses são os três requisitos semanal. Essa fita representa um rastreador de tendência aplicado no período mensal, também otimizado. Qual a função dele? Filtrar sinais falsos que podem ocorrer em lateralizações ou em tendências de baixa dominante. Então, observem que esses dois sinais eu não operei pelo qualificado, porque o viés mensal era baixista. A tendência primária é baixista. Pelo piramidado, que eu posso diminuir as posições entre metade pelo semanal e quando qualifico eu boto outra metade, eu posso entrar, a taxa de acerto vai ser menor, mas também se eu tomar um stop, o stop vai ser menor. Então, desculpe, eu prefiro operar pelo qualificado, apesar de eu, às vezes, ter que esperar um pouco mais para montar a posição, ele me dá taxa de acerto melhor e a tranquilidade ainda maior. Então, líquidos de fora, líquidos CAD, significa estar de fora do SABESP. MYPK3, mesma situação, líquidos, olha só o quanto esse ativo já caiu, desde o ponto que a gente saiu, era ativo como excelente ativo em termos de fundamentos, mas para mim, balanço do soco significa o passado. Serve para selecionar ativo que vai operar, mas não para manter a posição. 60% de baixa, a gente desmontou a posição, fez boas operações, mas estamos aí líquidos de fora desse ativo. Historicamente, faz bonitas tendências. Magnesita, olha só a Magnesita, que interessante. Na semana passada, nós estávamos tentando entrar pela tática de entrada atrasada, colocamos aqui o ponto de entrada em 2,65. Nessa semana, o ativo começou a cair, teve grande volatilidade. Eu, quem pode fazer isso, tem tempo, no finalzinho do dia, ou no fechamento do dia, pode olhar como é que está fechando o fechamento mensal. Olha só o que esse ativo fez. Minha ordem estava em 2,65. No fechamento, praticamente no fechamento do dia, ele estava aqui oscilando de 2,68, 2,71, 2,68. E não passou de 2,68, ele ficou aqui oscilando. Como estava bem próximo aqui do meu ponto de entrada, e eu gosto muito de Magnesita, eu aceitei pagar 2,71, 6 centavos a mais. Até porque esse ponto aqui, onde ele estava oscilando, era um fundinho que estava sendo testado alguns dias atrás. Temeroso até de que não fosse aqui embaixo, nesse fundo maior, coisa até que não foi. Eu aceitei pagar aí 2,71. Acabou que ele fechou o dia 2,68, e no outro dia, abriu a 2,71. Está vendo? Ele abriu aqui a 2,71. Então, eu poderia ter comprado perto do fechamento, ou mesmo na abertura do dia seguinte, que fez essa movimentação. Quem deixou a ordem esperando, não teria entrado por 3 centavos. Isso pode acontecer. Agora, a média exponencial tem 2,75. Então, portanto, a gente entrou a 2,71. Eu, pessoalmente, entrei a 2,71. Isso é uma forma de entrar taticamente atrasado. Nesses fundinhos, o risco foi bem pequeno. Então, aceitei entrar essa operação alguns centavos acima, porque o meu risco agora está bem pequenininho. Cerca de 7,95. Então, esse risco aqui, no gráfico semanal, bem tranquilo, eu vou poder montar com o meu manejo de risco, comprar até cerca de quase 25% do meu capital total nessa operação. Depois disso, que a gente entrou, tática de entrada atrasada, o ativo já subiu 21%. Então, veja só. Eu, pessoalmente, quando eu vi o ativo subir esse tanto, eu já fiz parcial. Daqui para cá, com 21%, eu confesso que quando estava por aqui, eu já fiz a minha parcial. Daqui para cá, que era um topinho anterior, cerca de 15% eu já botei no bolso. Então, eu fiz uma parcial, até antes dos R$3,00, em R$2,98, porque R$3,00 é uma resistência... Desculpe. Foi aqui que eu fiz parcial? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que foi aqui mesmo, foi ali no topo ali. Exatamente. Eu fiz parcial, foi aqui, com 10%, antes dos R$3,00. Então, como eu comprei aqui, com 10% eu realizei parcial, agora estou com o estoco automático, no ponto de entrada, eu não tenho nada a fazer. Agora é só manter a posição. Se o ativo recuar novamente, até a média exponencial de novo, eu posso pensar em recomprar essa posição. Então, numa semana só, a gente montou a posição, o ativo subiu até perto. Na verdade, foi por aqui. Não é isso? Aqui era o topo anterior, eu fiz a minha parcial com R$2,98. Isso aqui foi um gráfico diário. Aqui em cima é o topo. Então, não há muito o que fazer. Realização parcial com 10% e a outra metade, a gente com lucro bem interessante. Metade com 10%, metade com 20%. Então, somando aqui, a gente está com 15% de lucro até o momento. Stop automático. Operação agora não dá mais errado. Excelente operação também. Quem quiser também não fazer parcial, leva tranquilo a posição toda. Já a Lelys Blanc, olha só, a gente botou para fazer uma tática de entrada atrasada a 8,33, que foi a máxima desse candle. O sinal de entrada foi esse, foi com o candle de grande amplitude. Quisemos fazer uma tática de entrada atrasada por essa máxima. Não conseguimos, olha só. A mínima foi a 8,40. E eu mesmo acompanhando o diário, ele fez uma grande volatilidade durante o dia e eu não consegui pescar esse ponto de entrada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu não quero perder a entrada na iniciativa. Vou subir um pouquinho aqui o meu ponto de entrada para a 8,42. Esperando que mais um balanço do mercado possa ser de entrada. Então, a magnesita, entramos, já fizemos parcial e a Lelys Blanc estamos ainda esperando um ponto de entrada. Vamos ver como é que vai se comportar a Lelys Blanc. Ainda estamos líquidos, esperando o start de compra. Metal leve, ainda estamos líquidos. Deu uma forte puxada, mas nós permanece nessa congestão lateral. Se a gente considerar isso aqui como uma faixa aqui de resistência, ele está aqui, está se aproximando da resistência, congestionando lateralmente. JHSF3, também líquidos de fora desse ativo. Grandene, excelente operação, já fizemos parcial, entramos aqui, fizemos parcial no topo anterior e agora seguimos a posição. Nada a fazer, o Hilo vai subindo. já temos um stop automático no ponto de entrada porque já fizemos parcial. Essa é uma outra vantagem da realização parcial. Ezetec, líquidos de fora. Tem isso, é de baixa no mensal, a gente está líquidos de fora. Ether 3, olha só que movimentação interessante, grande volatilidade, a gente montou posição, não fizemos parcial porque aqui tinha menos que 8%, olha só, daqui para cá foram apenas 6%. O ativo fez uma movimentação bem abrupta, olha só no diário, que movimentação abrupta, aqui foi acho que na quarta-feira, caiu em um dia 7%, assustou muita gente, e no outro dia voltou tudo e isso é uma volatilidade enorme, chegou a fechar abaixo desse topinho e voltou agora, faz um fundo de definição. O que eu faço? Eu pessoalmente não vou fazer nada não. vou manter posição. Poderia ter feito uma realização parcial, já que o ativo fez isso e voltou, poderia, mas por enquanto eu não fiz nada não. Eu mantenho posição sem ainda fazer parcial. Essa posição está com um lucro de 6%. Vamos ver para onde essa posição vai levar, lembrando que isso aqui é um suporte importante, está testando isso daí. se ele realmente fechar, que na prática realmente ele subiu 0,5%, apesar de ter feito grande volatilidade. Se ele começar a fechar abaixo, aí sim eu considero isso aqui como um topo e posso botar até aqui para fazer uma parcial. Por enquanto, sigo com posição comprada total. Estácio, líquidos de fora, depois de uma excelente operação maravilhosa, não tenho nada a fazer, estou líquidos ativos. Com gás, também líquido, o viés inicial ainda não virou para mim. Braskem também matou líquido, deu um puta, desculpe o palavreado, mas deu uma puta puxada semana passada no gráfico semanal, grande volatilidade de 17%. Se fechar um patamar que talvez até acima aqui desse suporte, essa resistência rompida que deu suporte, talvez aí qualifique o viés inicial. Mas temos que aguardar para ver. Ambev, não estamos posição nessa semana aqui, pela tática de entrada atrasada, 1862, ainda também não fizemos parcial. O ativo seguiu caindo, agora eu já posso considerar isso aqui como um todo. Daqui para cá vai me dar cadê? Dá quanto? Só porque eu quero mostrar, está dando pano aqui. Olha aí, cara. pronto, dá 8%, então está bom. Já que o mercado fez um topinho, voltou, vou botar minha parcial aqui em cima, tá? Então, 2026 aí, eu estou fazendo minha parcial, tá? 2024, não, esse número não, 2023, eu faço minha parcial aí em Ambev, sigo por enquanto com a posição integral. Lembrando que, então, nessa semana tivemos uma vontade de posição em magnesita e já uma renovação parcial com 10%, botamos no doço e a outra metade ela disparou, subiu demais, se eu até soubesse que ia subir 21%, não tinha feito com 10%, mas, como a gente não dá para saber, eu comprei aí, a gente comprou 271, antes dos 3 reais eu fiz parcial, tá? ativo que está com grande boa atividade, preço pequeno, é bom não arriscar, agora está tranquilo, a operação, dá isso para o bolso e o stop automático. Então, essa foi a análise semanal, WEG 3, linda operação, Raya Drogazil, não vou nem dizer o quão linda essa operação está, tática de entrada atrasada até agora, está dando 102%, linda, 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 linda a operação. E possibilita a recompra nesses pontos aqui, foi na média, a candle de definição superou a máxima, foi na média, perde o high low, superou a máxima, sentou no high low, esse ponto aqui é uma compra linda, risco mínimo, superou a máxima, entramos, até nesse candle aqui o risco era pequeno, superou a máxima, então, essa operação, isso aqui é o potencial de seguir tendências em ações, então, se for para seguir tendências, escolher ativos como esse, como o Cielo, então, tem que saber o ativo que você vai operar, não adianta ficar operando besteira, e aí, mesmo com um sistema bom, você estaria tomando stop. Novamente aqui, a Brasil FUGS, não é indicação, mas, depois de, inúmeros sinais positivos, com lucro, dá também no sinal de entrada a BR FUGS. Bem, pessoal, essa foi a análise semanal, antes, um último aviso, a gente criou aqui no site, uma aba de depoimentos, tá? A gente pede aí, que quem fez o curso, com a gente, né, disponível no blog, que dê aqui, seu comentário, seu feedback, sua crítica, seu elogio. Algumas pessoas, até que fizeram o curso comigo, me aconselharam a criar essa aba aqui no site, né, para que outras pessoas, tenham a oportunidade de saber o feedback, de quem já fez o curso. Então, está criado aí, inaugurem esse novo espaço também, aí no site. Gostaram? Compartilhem, não gostaram? Clica ali, não curta, né, se inscreva no nosso, no nosso site. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, né, facebook.com.br AprendiFórum Bovespa. A gente já está aí, com 912 curtidas, estamos bem próximos dos mil amigos que adicionaram a página, e por aqui vocês recebem as atualizações. Excelente final de semana, tudo de bom, até mais.